Fala meus alunos, minhas alunas do KINAPSE, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula a gente vai começar uma nova série de aulas que a gente vai trabalhar agora nesse nosso módulo de fisiologia. A gente vai começar, então, nessa aula, a falar um pouquinho sobre um novo sistema. E esse sistema tem uma série de peculiaridades, uma série de especificidades que a gente vai trabalhando aos pouquinhos nessa aula e nas próximas. A gente está falando, então, do sistema endócrino. E o que é esse sistema endócrino? O que eu estou falando para vocês quando eu falo que a gente vai trabalhar com o sistema endócrino? O sistema endócrino é um sistema que é um pouco já mais difuso que os outros sistemas. Eu quero dizer o quê? Ele não tem uma aglomeração de órgãos ali que vai coordenar as atividades desse sistema, que vai executar as atividades desse sistema. O sistema endócrino é baseado na ação de hormônios. E esses hormônios vão ser produzidos por glândulas. Então essas glândulas vão estar em várias partes do corpo. E cada uma dessas glândulas vai secretar um ou mais hormônios na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, esses hormônios circulando pela corrente sanguínea, vão agir em locais distantes da glândula. Então eu tenho uma glândula num lugar do corpo e esse hormônio pode agir em outros lugares distantes dessa glândula, sendo carregado através da corrente sanguínea. E por hormônio, então, a gente vai definir como sendo qualquer substância que é lançado por uma glândula na corrente sanguínea e que tem uma ação distante do seu local de síntese. Ele é sintetizado num lugar e age distante dali. Então isso vai ser um hormônio. Só que, pra gente começar a entender como funcionam esses hormônios, quais são essas glândulas e como que elas vão funcionar, a gente precisa ter em mente, antes de tudo, como que vai ser regulada essa secreção hormonal. Isso vai funcionar pra vários sistemas de hormônios, pra várias, que a gente vai chamar, vários ciclos hormonais, né? Então, a gente precisa ter em mente como que essa glândula sabe que ela tem que secretar mais hormônios, ou que ela tem que secretar menos hormônios, que ela tem que parar de secretar esses hormônios. E esse tipo de controle é o que a gente vai chamar de feedback. E o mais importante desses tipos de feedback, a gente vai ter um feedback positivo e um feedback negativo. E esse feedback negativo vai ser o principal regulador da secreção hormonal. E o que eu tô dizendo quando eu digo esse feedback negativo? O que vai acontecer é, normalmente, o próprio hormônio produzido, ou um evento consequente, né, que ocorre como consequência da ação desse hormônio, vai inibir a própria secreção do hormônio. Então, imagina o seguinte, a glândula tá secretando o hormônio, tá secretando o hormônio, a concentração desse hormônio começa a subir na corrente sanguínea, certo? Subindo essa concentração hormonal, esse hormônio vai produzir um efeito em um órgão-alvo. E vamos supor que esse órgão-alvo produza uma outra substância. Essa outra substância vai agir na glândula que tava secretando o hormônio, fazendo com que ela diminua a secreção hormonal. E essa quantidade de hormônio, então, começa a cair. Quando essa quantidade de hormônio começa a cair, o produto final também começa a diminuir. E a diminuição do produto final para de inibir a glândula, e a glândula volta a secretar o hormônio, e o hormônio volta a subir. Conforme o hormônio vai subindo, a glândula vai sendo inibida ou o hormônio vai descendo. Conforme o hormônio vai descendo, a glândula para de ser inibida, o hormônio vai subindo, tá? Dá uma olhadinha no slide que eu fiz pra vocês, pra vocês verem como que é o esqueminha que eu fiz pra isso. Olha lá. A gente tem a glândula que secreta um hormônio. Esse hormônio age num alvo, e o alvo inibe a glândula. Inibindo a glândula, ele diminui a secreção de hormônio, diminui a ação sobre o alvo, diminui a inibição. Diminuindo a inibição, a glândula volta a secretar uma quantidade maior de hormônio, que volta a estimular o alvo, e aumenta a inibição. Inibindo a glândula, diminui o hormônio, diminui a ação no alvo, diminui a inibição, aumenta a glândula. E a gente entra nesse ciclo infinito, que vai fazendo com que o valor de hormônio, ele oscile ao redor de um valor ideal, mantendo essa concentração hormonal relativamente constante. Esse fenômeno é o que a gente chama de feedback negativo, e ele vai regular a maior parte das alças hormonais que a gente vai estudar daqui pra frente, tá bom? Tendo isso em mente, então, a gente pode partir pra nossa primeira glândula que a gente vai estudar, que é a glândula hipófise. E por que ela é a primeira glândula que a gente vai estudar? Ela é essa primeira glândula porque ela é uma glândula que tem a função de controlar a atividade de outras glândulas no nosso corpo. Então, a hipófise é uma glândula mestre. Os hormônios produzidos pela hipófise, de maneira geral, vão agir sobre outras glândulas, estimulando ou inibindo a ação das outras glândulas do organismo. Então, a hipófise é uma glândula que controla, de maneira geral, a função hormonal do organismo, tá? Ela é uma glândula que tá situada na base do cérebro. Eu coloquei uma imagem pra vocês aí pra vocês darem uma olhada, olha só. Então, a gente pegou um cérebro aqui, meio em transparência, né? Tá aqui o cérebro, aqui tá o bulbo, a ponte, o mesencefalo. E aqui, olha só, em vermelho, vocês podem ver a hipófise. A hipófise, ela tá aqui, então, intimamente, ela tem um pedúnculo que liga ela ao sistema nervoso. E aqui vai estar o hipotálamo, né? Que regula as funções vegetativas do organismo. Então, a gente tem esse pedúnculo e a hipófise. A hipófise, gente, ela é dividida em dois lobos. Então, ela tem duas partes. Uma parte que fica mais pra frente, que a gente chama de porção anterior, ou adenohipófise. E sempre que você vê esse prefixo adeno, tem em mente que isso se refere a uma glândula. Então, a adenohipófise e a parte posterior, que tá mais próxima do sistema nervoso, é chamada de neurohipófise. Então, o neuro de sistema nervoso é a hipófise que tá ligada, ou que tá mais próxima ao sistema nervoso, mais próxima ao hipotálamo. E a porção anterior dessa hipófise, que vai ser uma porção mais endócrina, é a adenohipófise. A neurohipófise, ela vai produzir dois hormônios pra gente. O ADH, que a gente já conversou um pouquinho sobre ele na aula de sistema escritório, é um hormônio que aumenta a reabsorção de água, é o hormônio antidiurético. Então, ele aumenta a reabsorção de água lá no duto coletor do nosso néfron, lembra disso? Ele vai reabsorver a água, vai diminuir a diurese, por isso ele chama hormônio antidiurético. Tá bom? Então, a neurohipófise produz esse hormônio. E o outro hormônio produzido pela neurohipófise é a ocitocina. Um hormônio muito relacionado com a contração uterina no momento do parto, e muito relacionado com a sensação de confiança, com a sensação, é muitas vezes chamado do hormônio do amor, né? Então, a neurohipófise vai produzir só isso. Hormônio antidiurético e ocitocina. Enquanto a adenohipófise, ela vai produzir, então, esses hormônios que a gente veio falando, que controlam a atividade endócrina do organismo. Vamos voltar pro slide que eu coloquei uma listinha desses hormônios pra gente conversar, olha lá. Então, são basicamente cinco hormônios que a adenohipófise vai produzir. A tireotrofina, que é o TSH, o hormônio estimulante da tireoide. Hormônio estimulante da tireoide. Então, a tireotrofina é o hormônio hipofisário que vai estimular a função da tireoide, que a gente vai ver mais pra frente o que essa glândula faz no nosso organismo. Um outro hormônio produzido pela hipófise é a adrenocorticotrofina, ou hormônio adrenocorticotrófico. Hormônio adrenocorticotrófico. Parece um nome muito complicado, mas adreno quer dizer adrenal. Então ele vai agir sobre as nossas glândulas adrenais, sobre as nossas glândulas supra-renais. E córtico se refere a córtex, que quer dizer, ele vai estimular a porção cortical, a porção mais superficial das nossas glândulas adrenais. E mais pra frente, na aula de adrenais, a gente também vai falar sobre isso. Agora a gente tem um par de hormônios aqui que a gente vai agrupar sob o nome de gonadotrofinas. Gonado quer dizer gônada, quer dizer aquelas nossas glândulas envolvidas no sistema reprodutor. Então, as gonadotrofinas vão agir sobre as gônadas e nas gônadas vão estimular ou fenômenos diretamente relacionados à reprodução ou a secreção de hormônios associados a esses fenômenos reprodutivos e as gonadotrofinas vão ser duas. O FSH, hormônio folículo estimulante, que mais pra frente a gente também vai ver porque ele recebe esse nome, e o hormônio luteinizante, o LH, que a gente também vai ter uma aula específica aí pra gente falar de gonadotrofinas e principalmente do controle do ciclo menstrual, que as gonadotrofinas então vão controlar esse ciclo menstrual na mulher. Tá bom? Um outro hormônio que a hipófise vai produzir é essa somatotrofina. Somato quer dizer corpo. Então é um hormônio que estimula o crescimento corporal. Você também pode ver ele descrito como, ele chamado de GH. É um hormônio que vai estimular o crescimento do corpo, o crescimento ósseo, o crescimento do esqueleto. Então é um hormônio muito importante pra que uma criança possa crescer adequadamente. Então a gente vai ver, por exemplo, deficiências de somatotrofina vão produzir tipos de nanismo, né? Enquanto excesso de somatotrofina, por exemplo, por tumores e profisários que vão produzir esse hormônio, eles vão levar ao gigantismo, se for manifestado numa criança ou num adulto que já terminou o seu desenvolvimento. Se esse tumor começar a produzir somatotrofina, há uma síndrome que a gente chama de acromegalia, né? Que é o crescimento das extremidades, o crescimento da mandíbula, leva a uma série de consequências aí. O excesso de somatotrofina. E por último, um hormônio chamado de prolactina, que age sobre as glândulas mamárias, estimulando a produção de leite. Bom, gente, é uma aula introdutória, então a gente tem que ter em mente que a hipófise é uma glândula que controla a atividade do sistema endócrino, tá certo? E que mais pra frente, então, a gente vai vendo como que esses hormônios hipofisários vão agir sobre cada uma das glândulas, produzindo uma série de fenômenos em decorrência da atividade do sistema endócrino, tá bom? A gente se vê na próxima aula, um abraço e até lá! Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir pra você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei pra vocês o link pra nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço!